Música Fala galera, aqui quem fala com vocês, é o Leipo, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando mais um vídeo de Brainstars, é isso mesmo, eu espero aqui Então vamos nessa galera, se liga só pessoal, o modo de combate, que é o showdown Está o seguinte galera, está com pequena diferença aí, que é o seguinte, chuva de meteoros Então vamos nessa, vamos jogar com essa moçoela aqui O que acontece é o seguinte, a gente está com pouco troféu com ela É a Jessie, então bora lá galera Essa menina aqui já está um pouco melhor, não sei se bufarou ela ou a impressão minha Então vamos aqui Vamos lá galera Vamos lá que vai ser top galera Vai ser top, eu não sei porque, eu estou achando que bufarou essa menina Vamos nessa aqui O objetivo do vídeo tá galera, é abrir aqueles bauzinhos com vocês tá Eu ajuntei alguns bauzinhos Vamos nessa aqui Jogar umas duas partidas de showdown né Vai ser sucesso O cara ali está de Brock, o outro cara está de ricochete ali Ninguém morreu ainda Tem um retardado aqui de Brock Tomou um tiro Agora lagou Ih rapaz, lagou, aí lagou Aí lagou O cara está de Brock ali Tomou um tiro Caraca galera Olha a chuva de meteoro O fono tá Tá o fono aí do jogo bullying Esse Brock a gente logo logo vai liberar ele Não falta muita coisa não Caraca, os caras estão campeando Agora eu quero ver como ele vai campear esse cara aí Agora eu quero ver Seis caras restantes aí Seis Brawlers Tomei um tiro agora Tomei um tirão Errou Caraca O cara ali está de Vampirão limpo ladão Ixi tomou dois hein Tomou de mim do cara O Vampirão vai morrer já Vampirão é só a curta distância Só Ixi Aí vai ser sacanagem Deu sacanagem Deu sacanagem O cara está com o Frankenstein ali O Frankenstein tomou Errou Eu só vou estando aqui não fazendo nada Não fazendo nada Ainda bem que não pegou em mim Se pega é da bosta Coloquei o bagulho de uma maneira burra Infelizmente né Agora vai dar merda Vai dar merda pra caramba agora Porque a gente vai morrer Caraca não tinha como galera Era pra gente ter ficado lá no meio Eu estou tão cansado agora Engraçado que antes de eu gravar Eu estava ganhando umas partidas Nesse modo aqui Só porque eu estou gravando eu não ganhei No final da outra partida Que eu não gravei galera Que eu estava jogando antes O X1 final foi contra o modo que estava tudo O Corvo lá Corvo boladão O ideal né Obviamente é a menina usar no maior level possível né galera Essa minha Jess está em level baixo ainda Isso que é paia O fogo que a gente ia aqui Tive um retardado escondido Aí que é paia pra caramba Acredito que não tem cara escondido não Olha a cara de Brock ali A cara de Brock vai causar hein Vai trouxa Ah não Vai dar merda Holy shit Eu falei que ela dá problema Bora puxar outra partida aí Pelo menos não perdi né Falei que ela dá problema Falei pra vocês Deu ver se você está gravando aqui galera Deixa o likezinho E se inscreve no canal hein Caraca mano Deu muita zica mano O meteoro caiu em cima da gente O meteoro ficou tancando ali pros caras mano Ah Joe aí não né mano Vai ficar com sacanagem agora Caramba mano Que sorte a nossa O meteoro arão ia cair bem na nossa cabeça Que sorte Eu devia ser capaz de chegar com algo a fazer Eu devia ser capaz de chegar com algo a fazer Vamos descer Vamos descer Que se não vai dar bola Vamos se esconder aqui O cara me viu Esse pá morreu O cara está de Brock ali Nossa muita gente está usando Brock hein galera Muita gente mesmo Vamos esperar um pouquinho aqui Vamos ver se tem um cara aqui A gente não pegou nenhuma geminha mano Isso pode ser caótico hein galera Vai ser pai aí meu Mudei de clã já tá Estou no clãzinho que é top 200 aí do Brasil Top acho que 55 Pô são 55 aí o clã Mata Mata um Brock Ah e é pai Se pega essa merda Ia tirar um dano da preula Aquele Brock vai ruxar na gente ainda Quer ver? Eu não duvido Caraca RNG aqui tá fogo hein Cê é louco Os meteoros só estão caindo em mim mano Vai esconder aqui Jogar especial aí Meteoruzão Três caras vivos Errou Deve ter um cara escondido aqui Obviamente O cara tá lá embaixo Estão tudo lá embaixo E ferrou Também é algo especial do cara Cê é louco Cachoeira Vamos nessa aí galera Abrir aqui os baúzinhos Eu realmente Vamos abrir aqui os baúzinhos Olha minha loja Como é que tá galera Olha minha loja O objetivo do vídeo tá galera Não era ganhar e tal O objetivo era só abrir aqueles baúzinhos com vocês Vamos aqui Abrir o baúzinho pequenininho Não vou deixar o vídeo muito longo também não tá Senão fica meio ruim pro pessoal assistir também Aí geral pode assistir Geral Claro Se você assistiu né O vídeo até aqui Escreve aí Já isso Ah que delícia Escreve isso aí galera Ah que delícia Eu primo Shelly Mais um baúzinho Vamos ver Dezessete moedas Barley mais cinco Boa mais quinze Dois ingressos de evento Mano Dezessete moedas O Jimmy Falando aí No fundo aí Do bole Tá quieta aí Mais barley Colt Duplicador de fichas Mano Muito bom isso aqui Mais dois baúzinhos Vinte e duas moedas Caramba Tá vindo barley Pra caramba Colt Mais um ingresso Mais um baúzinho aqui Aqueles baúzinhos grátis Logo logo a pena Vai ser aumentada Nita Caraca Vamos ver Na mega caixa Vamos ver Cinquenta e três moedas Shelly Mais nove Nita Mais doze E Nossa Bom mais vinte Dá pra fazer o upgrade No bole pelo menos Aí galera Assim que tá a minha conta 930 Troféus Se liga só Nove personagens desbloqueados Em breve a gente vai liberar o Brock Né Um K Troféus Um Brock rapidinho A gente desbloqueia ele Então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Fado